A CIDADE NO BRASIL as the Hallelujah Cotton for the Death and aboves of our dzisiaj Why so long in KOMOMOM prakto Iiz Gotla for 30 years to mourn our to pray for me Why so long what people Ha ing Hmafu for 30 years Amém. 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 e não mais essas coisas voltas ele tava no céu no dia ele só o fofo ele só faz o velho eu insisto eu não tava no céu eu insisto que você adianta ai ele vem na cara de chave ele não tava lá no céu mas ninguém vai ver aqui ele toma de perfora arrested três ele vem na carida às vezes ele vai ficar no É a palavra praiteda. What will palphe in ku spoke about? If we speak it Okay. As he has moved by We come on the road weadaekides In our church Or we come on the road As you are emely blessed in your family We were emely blessed in your own leader We are emely blessed in your parish We were emely blessed in located houses And we were in the break Amém. 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 Ézイosão. Amém. 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 Amém.